Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um vídeo aqui do Miraculous Aventuras de Ladybug e Cat Noir E agradeço a gente, cara, para deixar aquele likezão, comentar aqui embaixo E também, claro, avisar vocês do sistema de membros aqui do canal, que é bem completinho Tá saindo muito vídeo, tá muito bacana Eu tô trabalhando bastante, então tá saindo muito vídeo mesmo E vai abaixar para ser um membro aqui do canal Falando em membros, deixa eu agradecer a eles por esse apoio enorme Muita hora para o carinho, muita hora para ajudar a manter o canal de pé E também tem que dar um salve especial aqui para o Vitão, para o Matheus, para o Arcano, para o Bruninho Para o Carlos Eduardo, para o Adaek, para o João, para o Gatuno, para o Gatinho no Telhado Para o Yuri, para o Gordinho, para o Sunny, para o Lucas, para o Marcos, para o Kawan e para o Alan Muita hora para esse apoio enorme, muita hora para ajudar a manter o canal de pé Eles são demais, rapaziada, são os planetas aí dando aquele apoio enorme Claro, também não pode deixar de agradecer ao Gabriel e ao André, nossas estrelas que brilham no céu Fortalecendo muito o canal E claro, a Luísa e o Henrique também, nossas galáxias englobaram todo mundo Muita hora para esse apoio, por esse carinho Muita hora para ser membro do canal, muita hora para ajudar a manter o canal de pé Lembrando que é membro do canal Ver todo o conteúdo antecipado Depende do seu título, você vê dois vídeos por dia de Miraculous Também tem Gravity Falls rolando A Casa da Coruja Além de muitos vídeos essas, tá? Você pode dar uma olhadinha que tem bastante vídeo bacana também Por exemplo, nos conteúdos de Steve também tem bastante vídeo no Membro Que também é especial para quem é membro Que não tem tanto, porque tem Tem menos censura, né? Se é que você não entende E também tem episódios de Miraculous que caiu Que eu vou reprocessar para quem é membro, tá? Então vale a pena assistir para censurar o membro aqui do canal E agora sim, sem muito mais delongas Bora lá Ô, meu casal Meu chip favorito Meu casal favorito Tá gravando? Tá Versão brasileira Back Studios Eles são tão sincronizados, né? É verdade Um dia eu também quero achar alguém para compartilhar tudo Que não existe Cara Fazer um comentário polêmico aqui, tá? Mas cara, comentaram nos comentários Comentaram nos comentários Eu li esse comentário e quando eu li Eu não botei muita fé não Cara, mas é verdade, né, mano? O único tipo, tipo assim Que são mais palpáveis É Ladybug e Adrien Esse é o mais certo Porque o Adrien gosta da Ladybug E Ladybug gosta do Adrien Mas cara, Marinette e Adrien O Adrien não gosta da Marinette, cara É triste, mas é real O Adrien não gosta da Marinette, cara E é doido pensar isso, né, cara? Mas é real Seu pai sabe mais Como ele é super protetor Um dia ele vai se tocar Que eu não sou mais criança Mas esse dia ainda não chegou Prepara para o grande final Se liga só nisso E foi Alho Família da Nora Família da Nora Família da Da Fala Laila Da Ayla É gigante, né, cara? E porra, Nora Fala gigante, hein? Que isso, Nora? Eu vou te chamar de Nora Na frente das pessoas, irmãzinha Meu nome é Anance Como aranha Claro, eu te chamo de Anance Se parar de me chamar de irmãzinha E o que vocês ainda estão fazendo aqui É essa Nossa, mano Parece que ela tem Cara, parece que ela tem 3 metros de altura Por causa dos adolescentes Que são extremamente pequenos, né? A galera falou que os adolescentes Que tipo, a Marinette tem 1 em 10, tá ligado? 30, sei lá Oh! A Brasil! Como é que é os apelidos? Abaguete 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 Boné Celular Boy Caralho, muito foda Apareceu falando O... Não sei o que é lá, boy Man Entendo que você se preocupe comigo Mas eu não sou mais criança Além disso, a mamãe e o papai já deixaram eu ir Muitas pessoas foram akumatizadas em Paris Nas últimas semanas Olha só quantas vezes... Inclusive ela foi akumatizada Você já foi exposta ao perigo? É verdade Inclusive saudades do faraó, tá? Para mim é um dos melhores akumatizados Desde até a primeira e a segunda Descuro e ponto Isso é um absurdo As mulheres foram akumatizadas bem aqui Dentro de casa Isso nunca teria acontecido Se eu estivesse aqui Eu não vou deixar ninguém Mexer com a minha família Que nem no outro dia Na praça O que aconteceu? Sabe Tinha um homem entregando panfletos A Nora achou que ele estava akumatizado E queria transformar a Ali Numa banana zumbi Como eu ia saber Que era uma fantasia popa? E além disso O que pode acontecer Se a roda gigante parar Porque um cara akumatizado Se recusou a pagar a entrada? Quando vocês pensam os moscas Souberem se defender sozinhos Como eu A gente conversa Que isso hein Muita aí Mesura Eu posso proteger a Ali Se for preciso Ah é? E como você planeja Derrotar o vilão? Tão tanto? Caralho Acabou com você Paizão Vai Nino Puxa teu box Puxa teu box Ai fodeu Cara Inclusive Eu vou Explanar o segredo da queda de braço Tá? Você pode procurar Qualquer campeonato De queda de braço Muito mais do que força O segredo da queda de braço Tá aqui ó O seu pulso Se você tiver um pulso largo Você tem vantagem da queda de braço Então óbvio que ela vai ganhar dele E isso porque ela é uma mulher adulta Eu acho E ele é uma adolescente E ela é uma mulher adulta treinada E ele é um adolescente magrelo E ela é puro músculo Ele é um adolescente Calma Confia nos planos péssimos da Marinette Que vai fazer alguém virar com o Matzado Ah ele nem sabe nem posicionar o braço Caralho Marinette Muito rata Eu gosto da área Deve virar com o Matzado Óbvio né Ai 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 Ui Tá nervosinha Deixa que o pai te acalma Vai Babuleta Lá vai ele Já pintou a Babuleta Voe meu pequeno Akuma E traga essa pequena alma Para o mal Eles não entendem Eles não fazem ideia do perigo Sou muito sem noção Olha o perigo aí Olha o perigo aí Olha o perigo aí Olha o perigo aí Anansi Eu sou Rock Moth Eles não quiseram Seu apoio e proteção Então eu vou te dar o poder Para mostrar a eles Como o mundo é perigoso Em troca Derrote Ladybug Cat no ar E traga os miráculos deles Que a luta comece Rock Moth Cara Sabe o que eu tava pensando É que tudo bem É que onde a Babuleta entra Que dá os poderes Então eu acho que não daria Para deixar de fora Mas por exemplo Vamos falar Tem coisas que é essenciais Para o Procomatizado Mas vamos falar Por exemplo Anansi Que foi o Elmo E se ela deixasse o Elmo Na cama Vem de casa Tá ligado O Cat no ar E a Ladybug Nunca ia conseguir Destruir o Akuma Tá ligado Mas eu imagino Que isso não seja possível Porque Queria que onde o Akuma Entra Que passe o poder Para a pessoa Então se ela não Levasse o Elmo Ela também não teria os poderes Então Isso faz sentido Por incrível que pareça O melhor que não faz sentido Às vezes Às vezes Olha o celular main Solar boy Deve de ser um pássaro Uma aranha Eita Como o Goss Ah Por isso que perguntaram No sistema de membros Se eu tinha medo de aranha Né cara Eles são pilantra E no sistema de membros No discord dos membros Inclusive Rapaziada Discord dos membros Aqui embaixo Na descrição Você pode entrar A qualquer momento Tá Ele tá aberto Mas ele tá No momento Só para quem é membro Então você pode entrar Mas você só vai ter Essa sala sendo membro E vale a pena Se você não membro Aqui no canal Dá um apoio enorme Ajuda muito A manter o canal de pé Trazendo muito conteúdo E de verdade Eu quero agradecer vocês Por ajudarem a manter o canal de pé Por me ajudarem Ataque todos os dias Então muito obrigado De coração E considera se tornar um membro Tem diversos valores E ajuda muito o canal Deve de aparecer Acho que o meu Wi-Fi Tá perdendo o sinal Meus amigos Estão em perigo Black Mostra as carras Nossa Tomou uma água Bebou uma água Rapaziada Minha mãe Ela tá surgindo Você não quer ver Você não é páreo pra mim Gatinho Ó Eu vou acessar vocês Eu quero que a gente não arpeca Porque ó Existe É uma parada Certo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vocês vão entender Vocês vão entender Certo Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui O que você pega Ó Claro que você vai ter N fatores Certo N fatores N fatores Mas Claro que pode variar E pode acontecer De vários fatores Mas Vamos supor Se você pegar um homem Certo De 70 quilos Certo E uma mulher de 70 quilos O homem vai ganhar Porque o corpo dele É moldado diferente Certo Se você pegar um homem De 70 quilos E uma mulher de 70 quilos Que é treinada A mulher vai ganhar Claro que pode variar Pode ser que o homem ganhe Em 10 A mulher vai ganhar 9 E a mesma coisa no outro caso Do homem e a mulher 9 O homem vai ganhar Agora Se você pega Um homem de 70 quilos É o que eu falei Aí você pega um super herói Contra uma pessoa normal O super herói vai ganhar Agora você pega um super herói Contra um super vilão Treinado Pega o super vilão ganha É a mesma coisa De você pegar Os super vilões do Batman Contra o Batman Batman treinado Em mil artes marciais Cara Se essa mulher Que luta Jiu Jitsu Com a força de um De um akumatizado Não ganhar Do Cash Noir Que é uma adolescente Com um pedaço de pau Eu tô maluco Vai lá pegar a roda gigante Correr atrás da bolinha Gatinho Caralho Vamos dar um talisão Pro Nino Vem pegar ela Se não for um peso mosca Olha Nino Agora eu quero que dê talisão Pra todo mundo Se der pra Chloe Se der pra Ayla Por que não devem andar pro Nino Ah eu quero Eu quero a molinha do Patiz Também com um talismã Tá Que eu acho que é O que eu gosto Assim depois Da rapaziada E por favor Nunca deem um talismã Pra piu 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 Vou deixar a música Eu sei que vocês estão com saudades A música Espero que eu não me arrependa depois Ah Prendendo os leões Minha lady Ué Ué O pau não tava segurando A roda gigante Alia Nino Sai daqui Agora Ora Ora Olha só Quem é Não falou nada Até agora Na cabeça da Anência Ah é Como é que um Frappó de peso mosca Vai me obrigar A soltar a minha prisioneira Caralho É matar o Nino Se ele cai no chão Melhor deixar com os profissionais Que profissionais O Nino tá motivado Nino Eu vou te ensinar uma coisa Que vai mudar tua vida Depois que inventaram a pólvora Não tem mais corajoso E peito de aço Mano Dá uma só bendada Filho Pra você ver se eu não Ó Já puxou Já puxou Não É isso aí É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Quero ver uma Akuma forte Mas ela tá forte O Akuma deve estar No capacete dela Mas ela é tão forte Que não dá nem pra chegar Perto dela Tá legal Mudança de planos Eu vou atrás da Anance Você solta a prisioneira Isso vai ser o suficiente Pra distrair ela Cuidado Nossa um carro mano Vai começar Terceiro round Luzem Pô é que é muito difícil Fazer isso na animação Mas eles iam fazer Cada braço bater separadamente Não os três juntos assim Pra poder né Tipo É vai ter que cataclamizar Isso aí Vem fazer um Nossa que surra velho Cuidado com o pau Nossa ela é boa mesmo Tá tudo bem cara Quer dizer Ladybug Tá sim Mas a gente precisa De ajuda Talismo É Mano Eu já falei isso No episódio Mas eu quero que apareça Extintor de incêndio Extintor de incêndio Ixi Vou te falar O que faz diferença é o pau Deixar a Anance Pegar o Miraculous Do Cat Noir Usa isso pra se defender E pra distrair ela Eu não vou demorar E onde você escondeu Os seus brincos Gatinho Anance Os brincos São o Miraculous Da Ladybug A joia mágica Do Cat Noir É um lanel E por que não me avisou É verdade Eu falei pra você mano Parece o O Rockmorph Tava meio cansado Hoje né mano Ele falou pouco Na cabeça dos outros E mais uma vez É o caso do Akumatizado Que não quer tirar O Miraculous Deve de confiar No Nino Cara Eu já falei Isso é bizarro A Ladybug Tem que entrar assim Batendo foto Da casa do véio Inteira Inteira Porque se alguma hora Vem uma parada Da casa do véio Ela nunca vai Tem que saber Mestre O Nino Não vai segurar A Nancy Por muito tempo Ela tá quase Pegando o Miraculous Do Cat Noir Isso não pode acontecer Eu já tô animado Porque vai vir Ou vai vir A Rena Rouge Ou alguém novo né Acho que a abelha Não volta mais Tão cedo Do Pencheng Pô mas eu Os heróis Tá muito roubado Mano Que o Rockman Só consegue fazer Um acumatizado Contra dois Aí começa a dar merda Ela já vai chamar Mais um Aí daqui a pouco Já tá chamando Quatro pessoas Pra ajudar já Que isso Vai roubar o mestre Não Mas o É que o O Kauan Me pertence Ao mestre O Mas o O Mas o Mestre Cuidado O que tá tentando Fazer com esse Palitinho Você vai se machucar Anansi Chega de brincar Com a sua presa Consente-se Pegar virá Com os buquete No ar Já era Calma Nossa Quase que ele Deve ter falado Na cabeça Matou Matou Nino Matou Nino Matou Nino Aperta Nossa Boa No queixo No queixo Desmaia Tá É cheio De braço Morreu Ai Obrigado Cara É Quer dizer Ladybug Valeu Pela sua Ajuda Cara Cara Somos Só Eu E você Gatinho Aí Aranha Adivinha só Cataclismo Não Não Imposte No anel Está carregado Por energia Destrutiva Aí Decide logo Rockmoth Eu não tô nem aí Pro Miraculous Você já tá me Perturbando Com essa história Tá Eu acho que Isso foi esperto Tá ligado Do Rockmoth Porque O que eu pensei Na minha cabeça Seria pegar a mão dele E bater contra a teia Mas aí ele ia se soltar Então Ou o que eu faria Seria pegar um Um pedaço de folha Um papel Um gaveto Um carro Qualquer merda E encostar na mão dele Mas esperar também não é ruim Porque quando acabar no dia Ele vai E voltar a ser uma pessoa Normal Mas Eu acho que eu preferia Tocar alguma coisa Na mão dele primeiro E depois tirar o anel E cara É difícil elogiar Inteligência dos personagens Mas Cat Noir foi esperto Ele perdeu o anel Com a energia na mão E ninguém vai tocar Na mão dele Ganhou um tempo Um minuto Segundo minuto Tá bom Você que sabe Podia fazer um abdominal Aqui no chute Vou precisar da sua ajuda Outra vez Ainda quer salvar a sua amiga Vou te dar um Com uma pulseira Aqui Bem brega Claro Na hora Salve salve rapaziada Meu nome é Waze Ai ai carinha Você é o que É um gênio Dos contos de fadas Eu sou um Kwame Não realizo desejos Mas posso te dar Sua Pô é mó bonitinho O Kwame da taruga Né Merdinho Assim que o trabalho acabar Deve devolver o Miraculous Pra mim Posso confiar em você? Deve devolver É claro garotinha Então só precisa dizer Waze e Hora do Casco Hora do Casco Waze e Hora do Casco Olha que bonitinho Hora do Casco Eu gostei Boa Catarugas ninjas Bonita a roupa do Nina Toquinhas Caramba Que loucura Se concentra Temos que correr Antes do Cat Noir Se transformar E precisamos dele Pra salvar a Alia Eu vou Eu vou mudar Galão de água Galão de água Galão de água Galão de água Luva de box Fazia sentido Eu devia ter falado Luva de box Fazia muito sentido Ih, vai botar nele Ih, caralho Na torre inteira Por que não? O plano é simples Mas você tem que proteger A gente Eu, o Cat Noir E a Alia Você já provou Que é capaz De fazer isso Tem que dar um tutorial Pra ele, mano Como é que ele usa O poder dele Será que ele tem Super resistência? Tipo, ele tanca Muita porrada Ih, o Capitão América É o Capitão América Ah, da hora Olha o escudo É, Capitão América Gostei Toma Pega o ninaço Tanca, ninão Tanca, ninão É o tanque Ó, fez um minho de boxe Se ganhar, te dou Meu Miraculous Se eu ganhar Você solta os prisioneiros O que tem a perder? Em alguns minutos O Cat Noir Vai se transformar mesmo Não tem ouvidos É uma armadilha Relaxa, homem borboleta Esse insultinho Não é páreo Pra Nancy Homem borboleta É foda Ele não mentiu, né? Baixou um pouco A minha cadeira Será que eu fiquei muito ruim Na câmera agora? Talvez Acabou Só puxou tudo Ah, ele vai fazer ruê O bagulho Ruê, né? Mano, que ruê, velho Vai fazer despencar aí Ah, você vai desviar Agora é por ir, não Tomou ele Não vai vencer essa luta Então desiste Entrega o Miraculous Até parece Quebrou a perna, hein? É a sua vez, Capitão Tartaruga Muda seu poder agora Mais ordens, cara Ladybunk Casco! Cara, mas o cara Já entregou, já Ah, ele faz uma barreira Protetiva, né? Puta, mataram a menina Esmagada, velho Eita, que fremizão Bonita Esse casal, hein? Você não vai me substituir Por uma tartaruga, vai Vai Vai, Capitão Vai Ela vai Nossa, meteu ainda Akuma Ele tinha Akuma não O Ai, mano Fugiu o nome, velho Pô, eu esqueci, mano O Tenebrosa Aí, né? Meu Lema de nomes Ataca novamente Ladybug Tira a teia Põe a roda Reconstrua o bagulho A besoura E o gatinho O que que aconteceu aqui? Zero Ah, foi mal, galera Mas eu tenho que... Faz com ela Faz com ela, tataruga Você sabe que é insubstituível Faz com ela, tataruga Fala zero Aí, ó Nossa Primeira vez no Ladybunk Um novo super-herói E o cascada de bala Carapassa Me chame Carapassa Tá bom, bom nome Boa nome Carapassa não é ruim não Ele é uma tataruga, né? É, fiquem conectados Sair do casco Obrigado por confiar em mim Foi um super-herói de verdade, Nino Eu gosto do Nino Nossa, faça um fantasma aqui Mas não comece a comemorar Porque em breve eu terei muito mais Pô, eu quero que o Moth tenha aliados também Quero balançar os poderes, velho Oi Você tá bem? Você não ficou com muito medo não, né? Eu tô bem Eu vi que você tentou me salvar Ah, na verdade eu não fiz grande coisa Eu não sou nenhum super-herói Nem nada assim Não parece mentiroso Cara, eu fico pensando, né? Vendo a Nora aqui agora Ela tem um puta risquinho na sombra-seira style, né? Só que por isso parece que é de uma cicatriz Aí eu te faço a funcionamento Meu risquinho já foi pro cacete, ó Tava aqui nessa sombra-seira aqui e não tá mais Vale a pena ter uma cicatriz pra ter o risquinho Forever, filho? Não tem que você fazer manual? Vale a pena? Acho que eu teria uma cicatriz na sombra-seira Pra não ter que fazer o risquinho manual Ó Tá bem apagado já Porque tá diminuindo o risquinho Você não perdeu a luta Eu ajudei o Nino a ganhar Distraindo você Me desculpa Que isso? Tá tranquilo, Marinette Sem problema É, Mario Jet Não precisa de músculo Pra ser forte Quer sabia? Você é demais E se a Nora for com a gente patinar no gelo No fim de semana que vem? Com ela vai ser bem mais legal, não acha? Tem razão, Nino Além disso, eu nem me lembro Da última vez que saí com a minha irmãzona Ah, que bonitinho Olha aí Olha aí, olha lá Olha ali, olha lá Olha cá, olha a Fra E aí, terminamos mais um episódio de Miraculous Cara, gostei bastante Eu gosto do Nino Gostei da Tartaruga Man Olha, vamos A gente já viu cinco Cinco heróis, né? Cinco transformações Vamos tirar o Ladybug E o Cat Noir A Ladybug e o Cat Noir Aí a gente tem A Tartaruga A Abelha E a Reina Rouge Cara, eu acho que a Tartaruga ganhou meu coração, mano Eu acho que dos três que eu mais gostei Foi a Tartaruga É que a gente viu cada um em um episódio só, né? A gente viu muito pouco da Abelha, né? Porque a Abelha tava, né? Com a Chloe Depois a Chloe foi automatizada A Reina Rouge é legal Porque a Aila Eu gosto da Aila E o design da Reina Rouge também é bem legal Entretanto, todavia Eu acho os poderes do Nino mais legal Ilusão Eu já gostei do Nino tacando escudo Fazendo proteção Então eu acho que o Nino, por enquanto O Tartaruga Man É meu favorito Dos adicionais, né? Mas disso Você vai fazer comenta aqui embaixo Qual é o seu favorito Que chequei o likezão E valeu Falou Vira membro